Vamos pro último, então. Agora vamos pro último, que é o Concorde, né? Que é, obviamente. A gente aqui 10 horas da noite pirando na batalha. Concorde. Concorde. Ai, chegou nele. Concorde ou não... Vou te botar aí no banheiro. Concorde ou não... Não, eu acho que os monólogos já foram feitos, viu? Concorde ou não... Mas quem que... Ah, bom. Vamos lá, galera. Concorde, ele tem um recorde, eu acho. Tem, tem. Né? Que é o jogo... Entre aspas, cancelado. Que assim... Não tá oficialmente cancelado. Mas o jogo ficou 10 dias no ar. É o exclusivo de Playstation, Hero Shooter, 8 anos depois do Overwatch. E que tem essa coisa que tá em desenvolvimento por 8 anos. E não era o estudo da Sony. A Sony olhou, gostei do que vocês tão fazendo, vou te comprar. E acharam que isso aí era uma boa ideia. Compraram. Botaram o jogo pra fazer. Live Service mais um fracasso Live Service da Sony, tá? E foi anunciado em maio de 2023, lançado um ano depois em... Agosto de 2024, certo? Durante o beta, teve um pico de 2.388 jogadores. No beta teve mais gente do que quando o jogo lançou. Que é loucura. No lançamento teve um pico... Isso na Steam, tá? No lançamento teve um pico de 697 na Steam, tá? Sim. O custo dele era 40 dólares. Ele era um Hero Shooter lançado em 2024 que custava 40 dólares. E as vendas estimadas foi por volta de 25 mil unidades. Um negócio assim, completamente assustador pra um jogo exclusivo de Playstation. Isso é inacreditável. E... 10 dias depois de ser lançado, o jogo é removido de todas as plataformas. É... Reembolso compulsório. Reembolso compulsório. Você não te escolha. Eles iam te devolver o dinheiro. E cancelaram as vendas das mídias físicas e removeram os estoques de todas as lojas no mundo. Esse, provavelmente, é o maior fracasso da história do Playstation. Com certeza. Com uma certa vantagem, porque é um projeto de milhões e milhões e milhões de dólares. E que, obviamente, todo mundo que tava acompanhando sabia que isso não ia dar certo. Era um milagre dar certo, na verdade. O mais assustador dava aí você ver oito anos sendo reduzidos a pó em 10, 12 dias. É. Isso é doideira, pô. Isso é muito assustador. O que torna esse flop monumental é justamente o tempo, o custo, a marca por trás, que é a Sonic ou o Playstation, querendo ou não, a gente espera a qualidade. Os fãs, as pessoas que consomem Playstation, esperam sim essa qualidade. E não teve, não só não teve, como foi muito abaixo do gênero, ou ser ou não ser da Sony, do orçamento, do tempo. E em 12 dias a gente vê reembolso compulsório sendo feito. Então é realmente um dos maiores flops aí de todos os tempos, né? Ainda mais para a Sony. É, para a Sony. Para o mercado. Cara, eu tava vendo aqui que o Gollum teve mais pessoas jogando ele do que o Concorde na Steam. E o Gollum que foi caro também, né? É. Não foi de graça. Ainda mais com as licenças, né? E é o Gollum, cara. Sim. Que bizarro, né? O Gollum teve 758 pessoas. Ó, uns 50 pessoas a mais que o... Caraca. O Concorde. Ah, a gente já falou muito dele nos programas recentes. O Concorde, ele errou em tudo que dava para ganhar. É. Ele errou no modelo de negócio, ele errou em ser muito genérico, ele errou porque ele lançou oito anos atrasado. Ele errou muita coisa, cara. É tudo errado. E a gente tava falando, Micali, a gente gravou um vídeo do Astrobot que eu acho que a Sony errou também de dar mais atenção para o Concorde do que o Astrobot. Boa. Porque o Concorde é um life service, então a Sony queria dar um marketing maior para ele. E... Enfim. É um case de fracasso tremendo que eu acho que vai mudar um pouco a visão da Sony com esses life service. porque já tiveram outros cases de fracasso, mas esse foi tão grande, cara. Tão monumental que não é possível que os executivos não vão virar e falar, não, acabou. Algum aprendizado eles vão ter que ter disso tudo, né? E assim, o estúdio, eu acho que vai fechar. É, a Firewalk é um estúdio recente aí, comprado pela Sony. Comprado recente, mas ele existe já desde 2016. Exatamente, o estúdio já existe há um tempo e, enfim, uma aposta nessa toada de serviço que não deu certo, sim, tudo bem a Sony beliscar um novo modelo de negócio, tudo bem ela buscar uma receita recorrente, mas a potência da Sony a gente sabe que é o single player, é esse tipo de jogo dela, que você pode gostar ou não gostar, mas esse tipo de jogo dela ainda vende. Se a gente pega os números de The Last of Us, de God of War, de Uncharted, são jogos que venderão muito, são jogos que justificaram a sua produção, certo? Então, vamos ver, tomara que esse aprendizado sirva, né? Ele deve ter venido pouco, mas o pouco dele é infinitamente maior que os 25 mil aí, mais da Ghosts e tal. Certamente. Então, assim, é deplorável a situação da PlayStation nesse ponto aí. Cara, eu nunca vi uma empresa tão grande fracassar tão grande, porque a gente falou do Artifact, que é um jogo grande, porra, tem 60 mil pessoas no dia que lançou. O Concordia teve 60 pessoas, é muito pouco, cara. Muito pouco. E pensa que dessas pessoas, muitas são jornalistas que receberam o jogo, criadores de conteúdo, da campanha de marketing. Então, assim, familiares dos devs, que devem jogar, né? É, sim. Pô, se tiver player de verdade, o cara que falou, eu vou ser um player de Concordia, deve ser os 69 que pegaram a platina, só jogaram pra isso. Os que ficaram realmente engajados, né? É. E o jogo não volta não, viu? Eu acho que eles vão tentar. Claro que não, cara. Não, mas é que eles vão tentar com o Free-to-Play, eles vão tentar com o Free-to-Play, e vai ser que nem o Artifact, que tentou com o Free-to-Play e fracassou igual. Eu tenho até minhas dúvidas se eles vão tentar com o Free-to-Play, sabia? Eu acho que é mais fácil nem tentar, né? Eu acho que ele não volta de jeito nenhum esse jogo. Vamos ver. É, pode ser. Se a Sony tiver um pouquinho de orgulho, de vergonha, eles não voltam com isso nunca mais. Abafa, né? Abafa. Eu fingo que não existe. É, esquece isso aí. É. Vamos, então, o Fênix? Vamos. Vai, Fênix. Eu? Bom. S. Cross? É, porque se a gente for pensar no impacto de hardware de uma entrada de console e de um jogo, o jogo a gente pega pelo tempo em que ele ficou vivo, que é muito pouco. E o hardware a gente pega por ser o hardware, né? Eu acho que impactante pra todos, eu acho que o Stadia foi mais. Então é isso. Então eu vou colocar S. Eu também coloco S. Posso... O que você acha, amor? O que você botaria? Mas o que você votaria? Ah, S também, tá bom. E você, Micalha? Mesmo o racional de vocês. Acho que o Google Stadia... Mas assim, dentre os S, ele é um mais S. É. É. Eu também colocaria assim. Bom, vamos descer todo mundo agora. Quem cai aí? Nossa Senhora. Avengers? Avengers? Avengers cai. Avengers Cross? Quem cai? É menos pop ainda. Peraí, deixa eu ver. É que o Avengers tava no top pra vocês, né? Não, quem tem que descer... Ah, esse joguinho de carta aí do... O Artifact? Gollum. Pera. Avengers Artifact e Gollum. Você acha que o Gollum é melhor do que o... Do que o Artifact? É. Caralho. Faz sentido, faz sentido. Foi um flop menor, né? É. Tá bom. Foi um flop menor. Peraí, então tem um voto em cada? É. É. Eu devia votar no YouTube só pra... Eu vou votar no YouTube. Tá bom, quem você vota? Ricardo, decide aí. Você quer decidir? Gollum. Gollum, Gollum, Gollum. Gollum, Gollum, Gollum. Impressionante. O Gollum vai ficar lá. É incrível que o Gollum tá no A, viu? Olha lá o Concordizão em primeiro. O A eu voto no Hyperscape. Cross? Não, não. Hyperscape é pra subir? Não, nem fudendo. Vai ficar aí esse lixo. É... Tu falou com gosto agora. Redfall. Redfall? Redfall. Redfall. Redfall tá bem. Eu fiquei entre esses dois. Desses aí, realmente... Já foi eu, Takeshi. Desce o Redfall. Gollum. Tá, agora é o Walking Dead, né, gente? Gui, tá chegando no Duke, Duke. Tá chegando. Eu tô de olho, Mika. Tô de olho. Tem chances. Existe um mundo, Mika. Eu vou ficar muito... Existe um mundo, Mika. Puta, esse... Esse Mortal Boy aí não dá, cara. Então, se ele não dá... Eles ficam no B. Se ele descer... Mas o The Walking Dead também... Comentários do Cross com modo mesmo. E o Alien? Menos Aliens, mais... Esse Alien tem que ficar pior possível. Essa desgraça tem que ficar aí mesmo. Menos Aliens, mais Marines. Não, vamos de... Infelizmente, vamos de The Walking Dead. Sin City. Eita boa. É dois Walking Deads, um Sin City. Tá isso? Vamos, Virtual Boy. Virtual Boy. Pô, o Virtual Boy com o Walking Dead aí, galera. Virtual Boy e o Walking Dead. Qual é o melhorzinho? Era um impacto. Qual é o melhorzinho? Virtual Boy ou o Walking Dead? Vamos lá, galera. Esse programa tá incrível, né, mesmo? Eu aposto que você aí em casa nunca pensou que você ia votar quem é melhorzinho. Virtual Boy ou o Walking Dead? E, ó, amanhã às 11 horas ele está aqui porque tem GOT e PlayStation 5 Pro, tá? Nossa, verdade, né? 11 da manhã. E eu tenho que jogar Deadlock hoje ainda, hein? Não, não tem que jogar Deadlock. Tem que, todo dia. Não, a gente tem que abrir cartinha. Ah! Pacotinha. A gente vai abrir pacotinha. É realmente, é um compromisso inadiável. Nossa, tá uma lavada. Quem que é melhorzinho? The Walking Dead ganhou. The Walking Dead desceu. Uma lavada. The Walking Dead é melhorzinho. Ótimo, ótimo. Que Virtual Boy, o cacauro. Vai lá, seu, Fênix. É, jogamos. Drive Club. Gross. Breakpoint. Breakpoint. Como que se estende? É, breakpoint. Vai, gente. Breakpoint foi. Já foi. Eu voltarei no Drive Club, mas beleza. E agora, quem será o flop, Fênix? Duke Nukem. Cross. Cross, pensa no mimimi. Cara, você sente mimimi. Esse é o melhor, né? É o melhor desses. O melhor, o melhor desses jogos. Peraí, você escolheu qual, Fênix? Duke Nukem. É o melhor desses jogos. É o melhor desses jogos. Cross, pelo não mimimi. Cross, pelo não mimimi. Pelo não mimimi, eu digo que Blackout. 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 Quase, Mika. Ah, quase, mas beleza. Esse é Duke Nukem, meu. Blackout conseguiu, mano. Mas beleza, tá legal. O maior flop da história do COD é o melhor flop, não? Não, é o menos flop de todos esses jogos. Mas de todos esses, só um deu continuidade a um dos maiores Battle Royales que já existiram. Sim. Que é o Blackout. Realmente, realmente. Bom, galera, tá aí o gabarito, tá certo? Dos maiores fracassos das histórias do videogame. Google Stadium primeiro. Não esperava. Vou dizer que eu não esperava o Google Stadium primeiro. Você achava que ia ser quem? Cara, eu tava ali pelo... O Concorde era um... O Avengers. O Avengers também, né? O meu ódio pelo Avengers ainda me deixa ele no top. Mas o Google Stadium faz total sentido. É tipo como se fosse, sei lá, a Apple entrar em videogame e fracassar. Isso. Sabe o que é? É mesmo, é um. Né? E a gente vê. Muito legal, gente. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui. Muito obrigado mesmo. Se você não gostou da sua lista, o problema é seu. Essa é a nossa lista. E a gente vai se ver amanhã, 11 horas. Eu fiquei muito feliz com o Artifact no S. Muito obrigado, gente.